É inegável a gente, é impossível a gente não pensar também no que está para acontecer para frente, porque o Botafogo tem que comemorar aí muito o título da Libertadores, mas não dá para esquecer que tem mais um título aí à beira! Que delícia, cara! Mais dois! É? Mais dois! Ah, é, mais dois, se a gente pensar, não tem nem intercontinental. Mas especialmente o mais palpável nesse momento é o título brasileiro, né? E aí tem um jogo contra o Internacional, que pode encaminhar demais esse título do Botafogo. De que maneira você acha que o Botafogo vai chegar para esse jogo contra o Internacional, Mansur? Eu falei aqui para o Eric e para o Alex que imagino que o time chegue um pouco mais leve. Ou pode chegar mais pesado em tudo que vai acontecer na comemoração, Mansur? Olha, tudo pode acontecer. É difícil a gente prever agora, sinceramente. Eu acho que o Botafogo pode chegar leve sob o ponto de vista de ter tirado peso nas costas, ter conseguido um título, já tem uma temporada marcada por algo muito grande e evidentemente ele vai tentar fazer algo ainda maior, que é conquistar os dois principais títulos disponíveis para um clube brasileiro. Ele pode chegar cansado, tanto pelo desgaste de 90 minutos com 10 jogadores, numa final, tem a questão emocional que desgasta também. Um jogo com muita coisa... Também o jogo foi terça-feira, o jogo foi na terça-feira contra o Palmeiras, que já estava um pouquinho nas costas desses jogadores hoje. Acho que tudo isso vai acumulando. É natural que esses jogadores tenham direito a comemorar durante algumas horas. Enfim, agora, se a gente pensar assim, o Botafogo vai... O que ele vai tentar é tão difícil fazer, a gente vai voltar no tempo e vai lembrar o Flamengo de 19. Só que o Flamengo de 19 não teve um desafio que o Botafogo vai ter, que é resolver o Campeonato Brasileiro após ganhar a Libertadores. E ganhar a Libertadores com toda a carga emocional que a final única tem. Porque o Flamengo celebra o Brasileiro na carreata de Lima na volta da Libertadores. Porque o título é ganho num tropeço do Palmeiras diante do Grêmio, porque o Flamengo já tinha uma vantagem maior construída. E o Botafogo vai para uma partida bastante difícil. Então é bem desafiador o que o Botafogo tem pela frente. E além disso, ele tem muito menos tempo entre o fim do Brasileiro e a viagem para a Intercontinental. O jogo no Qatar é três dias depois do encerramento do Brasileiro. O Botafogo continua tendo uma exigência física, técnica, de desafios grandes pela frente, um jogo atrás do outro. E mais do que isso, o próximo adversário é o Internacional. É isso. Que é uma equipe que está jogando um futebol incrível. Que vem também de muitos jogos sem perder. Que é invicto em casa. Já está na fase de grupo da Libertadores com o título do Botafogo. Que está fazendo futebol de altíssima qualidade. Que vai impor sim ao Botafogo. Se o Botafogo for buscar a vitória, com certeza vai entrar em campo para isso. Mas um nível de concentração elevadíssimo. Porque as movimentações que o Inter tem feito, o Inter de Roger tem feito em campo, elas exigem muita atenção de marcação. E é difícil manter esse aspecto, além da parte física, a concentração dos jogadores. São jogos que desgastam as equipes. Então é muito difícil enfrentar o Inter agora. Mas eu acho que aquele jogo que o Botafogo vence contra o Palmeiras, essa semana, aquilo encerra um ciclo interessante para o Botafogo. E deixou o Botafogo muito mais forte para essas decisões de agora. Eu não tenho dúvida disso. O Botafogo saiu muito mais forte naquele jogo contra o Palmeiras. E eu acho que preparado sim. Isso ficou provado hoje no jogo de hoje. Levantando essa taça da Libertadores. Mas para buscar o Brasileirão também. Jéssica, só um tema, tem uma questãozinha no retorno da Jéssica. Então o Eric fez uma observação. O Botafogo colocou o Inter na fase de grupos da Libertadores, com o resultado de hoje. Hoje o G8 do campeonato está definido. E a partir daí o Inter tinha tudo para garantir o seu lugar também com a sua campanha, com a sua pontuação. Mas está garantido na fase de grupos da Libertadores. Eu queria saber do Alex, que daqui é o único que jogou profissionalmente. Eu joguei muita bola, mas não consegui... Ele acredita mesmo nisso, né, cara? Ele acredita. O cara é apresentador, a gente perdoa, né, Alex? O Alex, fala para mim o seguinte, cara. Como é que você imagina que vai ser a reação dos jogadores do Botafogo? Eles vão tomar aquele vinhozinho, tomar a cervejinha deles agora para comemorar o título da Libertadores. Alguns vão ficar embriagados, o que é normal. E tem o jogo contra o Internacional. Logo mais aí pelo Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de conquistar mais dois títulos. Antes de eu falar do Alex, deixa eu despedir de Mansur e de Jéssica aqui, agradecer direto de Buenos Aires. Porque eles também têm o direito de tomar aquele vinhozinho, comer aquela carnezinha agora. A Mansur vai dar um trote, hein? A Mansur vai dar três dias também falando isso para eles, hein, Felipe? É, mas estão aproveitando bem, né? Dá uma segurada também, né? Mansur, Jéssica, aproveitem aí. Vão encontrar muitos botafoguenses. Ô, Jéssica, você toma conta do Mansur, por favor? Fala para a Jéssica tomar as contas, porque deu um problema na escuta da Jéssica. Fala para ela tomar conta de você, porque o assédio é enorme aí em Buenos Aires e você precisa de proteção, Mansur, por favor. Eu vou mandar um abraço a todos vocês, mas eu me recuso a passar, obviamente, esse recado. Mando um abraço para vocês, foi um prazer enorme estar aqui e vivenciar tudo isso e poder conversar com vocês sobre o jogo. Um abração. Ah, eu também agradeço, gente. Foi muito bom estar nessa cobertura. Espetacular viver de perto isso, tudo que aconteceu aqui, o clima do estádio, a emoção dos torcedores. Desde quarta-feira a gente está aqui trabalhando firme para entregar o melhor conteúdo. Um abraço para vocês aí do estúdio. Valeu, obrigado, Jéssica, Carlos e Eduardo Mansur. Obrigado pela participação de vocês aqui no Troca de Passes. Alex, eu estava falando o seguinte, como é que você imagina que vai ser a postura dos jogadores agora? Porque eles vão comemorar, tem que comemorar mesmo, é um título histórico, o maior título da história do Botafogo e tudo mais. Mas tem um título iminente aí que está abatendo a porta do Botafogo logo mais. Como é que você acha que o Botafogo chega para esse jogo contra o Internacional? É mais leve ou pode ter aí uma certa ressaca para jogar? O acúmulo do cansaço de jogos duríssimos contra a Palmeiras, primeiro na terça-feira, hoje com jogador a menos durante toda a partida. Como é que você acha que eles vão estar contra o Inter? Cara, vai chegar levíssimo. E outra, tem o benefício de não fazer bafonto antes de começar o jogo com o Inter, cara. Porque assim, é um título muito grande, ele realmente é libertador. Ele te dá algo que essa conquista que tem ali pela frente, eles também vão dar importância. Porque é aumentar a sua história. Lógico que se hoje o Botafogo perde ainda o título brasileiro, vai ter um peso muito menor do que se ele não tivesse ganhado a Libertadores. Só que assim, Felipe, Eric e amigos do Troca, a hora que você tem a oportunidade de fazer história desse tamanho, você tem que aproveitar, cara. Lógico que vai curtir agora e tem que curtir. Tem um intervalo bom até quarta, nove e meia da noite. Cara, dá tempo. E o pessoal vai estar sempre em hotel, vai dar tempo de descansar. O Botafogo chega amanhã, faz uma festa, pá, pá, domingo, segunda folga. Vem na terça-feira e vambora pro jogo, né? E outra, você chega nesses momentos, cara, você já está jogando de uma maneira, depois desse desbloqueio com o título da Libertadores, você vai no embalo, cara, assim, você joga de uma maneira muito natural. E, poxa, falta dois jogos. Pode ser que nessa rodada você seja campeão. Então, eles não vão abrir mão disso, desse momento, do mesmo jeito que não vão abrir mão de comemorar e que não deve. Mas que vão chegar leves, eu tenho certeza. Claro. A pergunta é porque é o seguinte, né? Às vezes você comemora, né? E tem que comemorar mesmo. E talvez não consiga se recuperar a tempo pra jogar contra ele na Internacional. E eu tava conversando, né? Eu conheço muitos botafoguenses e conversei com vários deles. E o relato deles, assim, quase unânime, era o seguinte, Felipe, que não pode acontecer é o Botafogo perder os dois títulos. Se o Botafogo ganhar o Brasileiro e perder a Libertadores, tá ótimo. Se o Botafogo ganhar a Libertadores e perder o Brasileiro, tá ótimo. Se ganhar os dois, pô, aí é uma festa completa. A única coisa que não pode acontecer de jeito nenhum é o Botafogo perder os dois títulos. Mas é que quando você ganha o primeiro, cara, agora... Agora é. É igual você vê a carninha ali no desbloqueio, mas fica mais leve por isso. Vamos supor que o Inter não ganhe do Flamengo. Ele ganhando ainda tem aquela chance de título, né? Mas ele não ganhe do Flamengo. O Inter vai chegar pior pro jogo do Botafogo do que o Botafogo. Porque já praticamente... A motivação seria carimbar a faixa. É. Mas assim, lógico, pra jogar em casa... É um objetivo esportivo, assim, né? É o último jogo em casa, mas é algo que daí você pode distrair muito mais do que o Botafogo. E outra, e o Botafogo, às vezes, pode ser campeão empatando com o Palmeiras. É, o Palmeiras precisa ganhar o jogo dele também pra ainda ter alguma emoção na reta final. Não, gente, mas vai muito natural. Agora passa a ter esse... Lógico que tem aquela preocupação, que tem o Mundial, esse medo de machucar alguma coisa. Só que como o título também é tão eminente... Gente, mas fazer uma história desse jeito, cara, na mesma semana, você ganhar a Libertadores e confirmar o Brasileirão é espetacular. Agora, imagina como vai estar o clima da torcida do Botafogo no Newton Santos pra última rodada do campeonato brasileiro, né? Aí é festa total. O campeão vai ser a entrega da taça do campeão brasileiro, né? Aí é festa total. O jogo contra o São Paulo, na última rodada, e a exibição da taça Libertadores, certamente, também, né? Imagina o ambiente. Vai ser o reencontro, né, Alex, Eric, amigos do Troca de Passes. Será que nós vamos fazer o Troca lá? Hã? Será que nós vamos fazer o Troca de lá? É possível, independentemente do que vá acontecer no jogo contra o Internacional, vai ser o conversamento, o encontro da torcida com esse time que já é histórico do Botafogo. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver os melhores momentos do jogo agora, né? Como é que o Botafogo venceu o Atlético pelo placar de 3x1 lá no belíssimo Monumental de Nunes, que estava um ambiente espetacular. Aí o primeiro lance do jogo, né? Com 30 segundos do jogo, o Gregory fez isso aí, ó. Deu uma entrada fortíssima, né? Pé no rosto, olha só. Ele acerta a bola, mas não dá tempo dele tirar o pé pro choque. É verdade que o Vera abaixa a cabeça um pouco, né? Normal, ele vai brigar pela bola, né? O choque é muito forte, né? Foi a única chance do Galo com mais perigo, né? Tem mais um chute depois do Hulk ali no bico da grande área, que o John pega sem grandes problemas. Mas vejam como o Atlético é praticamente acéfalo no primeiro tempo, né? Não cria quase nada, mesmo tendo um jogador a mais. Aí o gol, né? Ó o Luiz Henrique. Uma arrastada de bola do... O Lianco não pode virar, né, Alex? Na marcação de um jogador como o Luiz Henrique. Você sabe que ele corta muito, ele faz isso em todo jogo. Perfeito. Ele corta, vira o rosto, ele perdeu o Luiz Henrique completamente. Nesse estudo todo, jogador que normalmente ameaça bastante essa questão, você tem que estar ligado nisso. Aí o pênalti, né? Do Everson, o Arana Bobione, Alex. E ele acredita muito na jogada mesmo, tendo um erro, eu acho que é mais do Arana do que do Everson, porque quando o goleiro... Conseguiu proteger como devia, Alex. É, ele não protegeu. E outra, a gente fica com medo de trombar no goleiro quando você vê ele saindo. E o Luiz Henrique, o mérito dele de acreditar na jogada. Aí a gente viu o gol do Vargas, né? Olha só. Aí um erro da defesa do Botafogo. Só tem o Vargas lá sozinho e ninguém vai na bola com ele. O único erro da defesa do Botafogo em cento e tantos minutos. Aí depois tem essas bolas que vai gerar perigo uma hora ou outra, né? Que não tem como, cara. Muito cruzamento. Você vai ver que as chances do Atlético todas foram assim, né? Aí é o lance em que o Botafogo reclamou o pênalti, né? O Atlético reclamou o pênalti, veja só. Até que se tem uma outra imagem, a gente também tem uma definição. O PC disse que foi pênalti, né? Eu achei pênalti também, né? Achei pênalti pro Atlético. Eu continuo achando que isso não foi, cara. Você achou que não é? Eu acho que não, porque eu acho que o David não sabia nem onde estava a bola. Aquela coisa assim, muito aleatória, assim. E aí o Atlético vai tentando chegar no final do jogo. E o Atlético melhorou, assim, no segundo tempo. Também não dava pra ser pior do que foi o primeiro tempo do Atlético. Convenhamos, o primeiro tempo do Atlético... Mas por que que também melhorou? Esse é um lance construído do Atlético no segundo tempo, né? Uma bola espetacular do Mariano. Muito mérito do Mariano. Que é o que ele, um lateral, com a qualidade dele, ele poderia fazer mais do que o Lianco, naturalmente, por característica. E aí o outro gol perdido pelo Vagas, né, Alex? Esse é uma chance... Chegou inteirão, né? E bateu muito mal, né? Tomou um desfio errado, né? E pra ele que já tinha entrado e feito um gol, imagina, cara, o nível de heroísmo. Porque se vai pra prorrogação, pro Botafogo, ia ser terrível. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Júnior Santos. Olha, a bola era perdida, né, amigos? Era uma bola lá na bandeirinha do escanteio. E o legal é a coragem dele tentar buscar um gol, né? Porque ele poderia ter morrido com a bola ali na linha de fundo, gerado um escanteio, um lateral. Ter protegido ali pra tentar ganhar a tela. Tem merto dele aí, mas tem sorte ou não tem? Ah, claro. Cosga a bola no cara do leitinho, aí sobra pra ele. Então, gente, não tenha problema com a palavra só. Depois do corte, aí é o momento que todos esperavam, né? A torcida do Botafogo esperou por muitos e muitos anos o Botafogo levantar a taça da Libertadores 2021. Olha só uma coisa que eu tava pensando aqui. A gente vem sofrendo tanto com a seleção brasileira contra a Argentina, né? A Argentina ganhando tudo e a gente ficando pra trás em termos de seleção brasileira. Mas hoje, deu pro futebol brasileiro respirar de peito cheio, sabe? Dois times brasileiros no maior estádio da Argentina, com, sei lá, 90% da capacidade do estádio, lotado. 70 mil pessoas, pelo menos. 70 mil pessoas, dois times brasileiros disputando uma final, um time sendo campeão, erguendo a Libertadores na casa do River Plate, quando todo mundo imaginou que era uma Libertadores pro River Plate conquistar, né? Então, acho que hoje, pelo menos, o futebol brasileiro, o pulso ainda pulsou do futebol brasileiro. Espetacular, sem dúvida nenhuma. Vamos fazer o seguinte, então... Obrigado. 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 Obrigado.